Pessoal, ó, troquei aqui, gente, a ferração toda da casa, essa ferração aqui, pessoal, é antiga, é daqueles fios rígidos ainda, tem 14 anos que foi feita essa instalação, gente, eu tirei toda a instalação aqui, vocês podem ver, a rede, mostra aqui, a rede aqui, pessoal, ó, eu fiz numa nova rede, coloquei a rede aqui com fio grosso, né, fio grosso, fio de 6 mililitros, liguei, porque a empresa Energiza que oferece energia aqui, ela pede fio de 6 mililitros para ligar na rede, então, eu vou mostrar aqui, aqui, ó, e a rede, gente, é assim, trouxe, ó, vou mostrar o quadro, como ficou, para vocês verem, instalei a bomba d'água, tudo, tudo, para eu ligar aqui dentro, para não estar ligando a extensão, a bomba d'água está ligada, vou mostrar aqui, é, mostra aqui para vocês verem, é, gente, eu trabalho de pedreiro em obra, e não trabalho com eletricista, né, aí, eu precisei trocar toda essa instalação na minha casa, porque a minha casa é forrada, né, eu levei de 3 dias para trocar toda essa instalação, baseado, como eu nunca fiz elétrica, eu resolvi estar olhando aí no YouTube, vários vídeos, né, então, eu encontrei um dos canais melhores que ensina elétrico, que é DP elétrica, DP elétrica, foi o melhor canal que eu vi para ensinar como fazer um quadro de distribuição, né, e no caso aqui, a energia é 220 volts, né, eu vi lá, vários vídeos lá, ele ensina 120 volts, 110 volts e 220 volts, então, eu resolvi colocar, gente, aqui, ó, o, o, o geral, o, o geral aqui, é, tenho o DPS, o DPS, o DR, e aqui vários disjuntos, que é para, um é do chuveiro, outro é para campainha, outros são para lâmpada, outros são da tomada, e eu coloquei aí, vários disjuntos da casa toda, para, daqui, né, então, se vocês quiserem aprender, vocês vão olhar lá no canal DP elétrica, né, um canal que eu achei muito bom, essa aqui foi o primeiro quadro que eu fiz, que eu nunca tinha feito elétrica, né, então, eu fiz baseado no canal dele, das normas que ele senta aí, vocês podem ver, ó, antes, gente, esse fio da rede aqui, era de 2,5, fazia 14 anos que era de 2,5, né, e, como eu comecei a usar máquina, serra circular, tudo, estava dando problema, né, então, não tinha fio terra aqui, 14 anos não tinha fio terra, gente, então, coloquei o fio terra todinho aqui, tudo no padrão, baseado no canal DP elétrica, então, agora, pessoal, ó, só vou colocar a tampa aqui, ó, está tudo em roda aqui, colocar a tampa, então, é isso aí, o primeiro quadro que eu fiz, troquei toda a instalação da minha casa, gente, tirei todos os fios velhos, usei todos os fios novos, eu gastei seca, pessoal, de 8 rolos de fio aqui, porque é muito ponto de elétrica que tem aqui na minha casa, então, 8 rolos de fio foram suficientes e vários disjuntos, então, é isso aí, no canal DP elétrica, você aprende como fazer a elétrica da sua casa, é isso aí, gente.